Essa noite ela está voltando para a gente. Ela está derraçada. Ela está voltando para o reino. Deus falou o coração dessa mulher essa noite. Ela sabe que não é fácil, mas não é impossível herdar o reino de Deus. Ele está aberto para todos. A Bíblia diz, vinde a mim os que está descansado e sobrecarregado. E eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar fardo de pessoas. O Senhor quer ganhar almas para o seu reino. O Senhor neste momento, Senhor. Eu apresento meu Pai a tua serpa.